Seu Tocador Seu Tocador Seu Tocador Seu Tocador Não Posso Cantar Eu Quero Um Tom Eu Quero Um Tom Eu Quero Um Tom Eu Quero Um Tom Que Seja Assim Tom Brasileiro Tom Rio de Janeiro É Tom É Tom Jobim O Tom é Dó É Ré É Mi É Fá É São É Lá É Si É O Tom Da Sanfona Do Rei do Baião Já que o Som do Pandeiro Tom Jobim Violão É O Tom Da Sanfona Do Rei do Baião Já que o Som do Pandeiro Tom Jobim Violão É O Tom Que A Terra Não Esquece Jamais Tá Cantando Feliz Anadu De Elis Regina Vila Lobos Vinícius De Morais Seu Tocador Sem Tom Não Posso Cantar Seu Tocador Sem Tom Não Posso Cantar Eu Quero Um Tom Quero Um Tom Quero Um Tom Eu Quero Um Tom Que Seja Assim Tom Brasileiro Tom Rio de Janeiro É Tom É Tom Jobim Seu Tocador Sem Tom Não Posso Cantar Seu Tocador Sem Tom Não Posso Cantar Eu Quero Um Tom Quero Um Tom Quero Um Tom Eu Quero Um Tom Que Seja Assim Tom Brasileiro Tom Rio de Janeiro É Tom É Tom Jobim O Tom é Dó É Ré É Mi É Fá É Só É Lá É Si É O Tom Da Sanfona Do Rei Do Baião Jackson Do Pamelo Tom Jobim Violão É O Tom Da Sanfona Do Rei Do Baião Já que o som do pandeiro Tom Jobim Violão É O Tom Que A Terra Não Esquece Jamais Tá Cantando Feliz Ao Lado De Elis Regina Vila Lobos Vinicius De Moraes Seu Tocador Sem Tom Não Posso Cantar Seu Tocador Sem Tom Não Posso Cantar Eu Quero Um Tom Quero Um Tom Quero Um Tom Eu Quero Um Tom Que Seja Assim Tom Brasileiro Tom Rio de Janeiro É Tom É Tom Jobim Seu Tocador Sem Tom Não Posso Cantar Seu Tocador Seu Tocador Eu Quero Um Tom Eu Quero Um Tom Que Seja Assim Tom Brasileiro Tom Rio de Janeiro É Tom É Tom Jobim Seu Tocador Sem Tom Não Posso Cantar Seu Tocador Sem Tom Não Posso Cantar Eu quero um tom, quero um tom, quero um tom, eu quero um tom que esteja assim Tom brasileiro, tom Rio de Janeiro, é tom, é tom rubim Se eu toque a dor, sei que eu não posso cantar Se eu toque a dor, sei que eu não posso cantar Eu quero um tom, quero um tom, quero um tom, eu quero um tom que esteja assim Tom brasileiro, tom Rio de Janeiro, é tom, é tom